Como é feito o diagnóstico? A pessoa com obstrução nasal, o ideal é que ela procure um otorrino para a realização de um exame. Um exame muitas vezes simples, como a rinoscopia anterior, que você olha a região anterior do nariz, você já identifica o desvio. E outras vezes é necessário fazer um exame com a câmera, que é uma câmera que você coloca por dentro do nariz. Ela é flexível, é uma fibra ótica flexível e você consegue examinar o nariz internamente um pouquinho melhor.